Oi, eu sou o Adai e no vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho a respeito dos 10 HQs, das últimas HQs que eu tenho lido, que eu percebi que eu não tenho falado sobre HQs aqui nesse canal. Mas ultimamente o grupo Combinê das Letras vem me enviar algumas HQs, eu tenho ficado muito feliz com isso, muito obrigado, podem continuar mandando, tá bom? Podem mandar as HQs sempre que saírem, porque eu amo HQs. E eu tenho algumas indicações aqui pra vocês das últimas HQs que eu li. Eu não sou um grande leitor assim de história em quadrinhos, tá gente? Justamente porque é caro, né? Não estou podendo comprar, gastar dinheiro em livros no momento. Eu tenho lido mais lá no Tapas, que na verdade não é um tapa mesmo, mas enfim. Eu tenho esse aplicativo baixado no meu telefone, né? Ele é um... ele é tipo um aplicativo de fanfiction, só que é onde os autores, né? Os artistas, eles disponibilizam as HQs deles, né? As obras deles gratuitamente, não é completamente gratuito. Então se você quiser aproveitar, se você souber ler em inglês, né? E você quiser ler alguma dessas HQs, pode ir lá, só, enfim, procurar Tapas aí. O aplicativo ou o site pra computador também. E você... enfim, só você fazer seu cadastro e você consegue ler várias e várias e várias HQs por lá, tá bom? Isso aqui não é uma publicidade, isso aqui é um... uma indicação realmente, tá? De um aplicativo que é muito bom pra vocês lerem HQs em inglês. Eu acho que história em quadrinhos é muito mais fácil de você treinar do que romance. Porque romance tem muito termo, sabe? Tem muita coisa além do diálogo. E é muito mais fácil a gente começar, assim, com as coisas mais simples, mais básicas, mais gostosinhas de se ler. Então por isso que eu recomendo. Tanto é que a minha primeira indicação aqui desse vídeo, eu li em inglês, né? Eu li lá no Tapas, inclusive, eu peguei... eu comprei o primeiro volume, né? No Kindle. Ele foi tipo 5 e pouco, mas depois o outro era tipo 90 reais. Eu falei, meu Deus, óbvio que não, né? Daí eu fui ler no Tapas porque a Alice Oseman deixou disponível Heartstopper. Não só o primeiro, não só o segundo, mas todos os volumes de Heartstopper, eles estão disponíveis por lá. Eu não sei se os novos ela ainda vai lançar por lá, porque agora ela, enfim, conseguiu ser publicada. Graças a Deus, ainda bem que a Alice Oseman conseguiu ser publicada. Porque eu lembro que lá, no final de cada episódio... episódio não, né? Cada capítulo... Tinha um link do Patreon pra você ajudar, né? Pra você doar, porque era publicado tudo de forma 100% gratuita. Aí eu não sei se é porque ela não tinha conseguido ser publicada ou era uma forma realmente dela monetizar esse quadrinho através do Tapas. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, tá, de unboxing, mostrando um pouquinho sobre essas edições, mostrando como que tá do lado de dentro, que enfim... Vou ter que mostrar também aqui, eu vou ter que mostrar os traços dos autores, porque são traços... São os traços que eu acho que fazem a diferença, sabe? Tem a HQ que ela parece ser muito legal, parece que ela tem uma história muito legal, mas os traços são confusos. E no caso aqui de Heartstopper, são traços muito suaves, sabe? São traços bem mais simples. Não tem muita coisa mirabolante aqui, tá, gente? Assim, é uma coisa gostosa de ler, sabe? Não é uma coisa com muita informação. Eu não tenho propriedade pra falar sobre, meu Deus, HQs e olha como é lindo o traço dela, que traz uma vibe... É, sei lá, renascentista. Mas, eu tenho a propriedade de dizer que eu li e foi super tranquilo, foi super rápido, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, tá? Aqui, então, a gente vai ter a história de dois garotos que eles se apaixonam. Então, esse daqui, ele é o... Charlie, Charlie Spring, e esse daqui é o Nick Nelson. Tive que ler aqui atrás na sinopse, tá? Inclusive, esse aqui, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora seguinte. Então, se você estiver pensando em dar a chance pra uma HQ, eu acho que essa aqui é uma HQ que ela super compensa. O valor dela, eu, na verdade, não sei se ele ainda tá disponível pra compra. É... tá, tá disponível. Nossa, gente, tá um preço super em conta, de verdade. Ele tá saindo R$ 59,90 a cada edição, tá? Sendo que a edição gringa, ela tava saindo, tipo, R$ 130, R$ 140. Também tá um preço bom, porque é um... enfim, um produto importado, né? Mas, assim, em questão de preço de HQ, que a gente sabe que a HQ é cara, né? Falei pra vocês que eu não compro HQ porque eu acho caro. Eu acho que R$ 60, assim, pro valor de lançamento, tá super valendo a pena. E é uma HQ grande, tá bom, gente? Tipo, esse aqui é um livrinho ainda, tá, gente? É um livro. É um livro. Várias páginas, tá? Você vai se divertir bastante ao redor dessa história. É uma história super leve, é uma história muito gostosinha de ler. E de descobertas, então, fica aí a recomendação de Heartstopper pra você. Aqui no Brasil, foi publicado agora o primeiro, tá? Que é esse daqui que eu acabei de mostrar. E o segundo. Outra HQ que eu recomendo bastante, que ele tem essa pegada LGBT, é Arlindo da Ilustralu. Esse daqui já é um nacional, tá bom, gente? E a questão, assim, das cores de Arlindo, já é uma coisa mais... Já é umas cores mais fortes. Acho que toda a vibe dessa HQ, não só, tipo, a história, mas as cores também, os traços. É uma coisa mais anos 90, sabe? Com cores fortes, cores pop, que acho que hoje em dia é considerado brega. Arlindo, eu já diria pra vocês que ele é um pouco mais confuso do que Heartstopper, tá? Justamente porque ele tem a... Ele, claro, é uma HQ consideravelmente maior, tá? Ele é do tamanho de uma revista, ó, a diferença de Heartstopper, que é o tamanho de um livro. Aqui eu acho um pouco mais confuso porque os desenhos, eles são maiores, tem muito mais coisas acontecendo e as cores são muito fortes, tá? Então, assim, no Heartstopper a gente tem tons mais pastel. Na verdade, no Heartstopper em si a gente só tem tons azulados, né? Esverdeados, na verdade, ó. Preto, branco e esse esverdeado. Mas é muito mais tranquilo, assim, pra mim, ler quando só tem uma cor. Agora, assim, quando tem várias cores, pra mim já fica um pouco confuso na minha cabeça. Mas Arlindo também é uma história muito boa, também é uma história LGBT. E é uma história que você, se você aí viveu os anos 2000, tá? Se você viveu aí São de Júnior, se você viveu a era do MP3, se você viveu a era do Torpedo. Sabe o Torpedo que você tinha que comprar uma... Tinha uma promoção, assim, que você comprava da sua operadora de celular e você mandava Torpedo, você tinha Torpedos ilimitados ou, sei lá, mil Torpedos pra você mandar? É uma coisa muito presente aqui em Arlindo. Então, acho que você, se você viveu essa fase aí dos anos 2000, você vai aproveitar bastante Arlindo da Ilustralu, que é um nacional, tá bom, gente? Não sei se eu falei isso pra vocês, mas é um nacional. E esse aqui também foi publicado pela editora seguinte, tá bom? E eu acho que ele também tá com esse valor de mais ou menos 45 a 60 reais, tá? Também acho que compensa, porque como eu falei pra vocês, HQ é cara. E o que vai provar isso pra vocês é a próxima, tá? Que é, então, o escultor do Scott McCloud, é. E essa história em quadrinho eu ganhei, por isso que eu tenho ela, porque é muito cara, tá bom? Esse aqui é um produto muito caro, porque esse aqui custa, na média, 90 reais, tá bom? Mas também, né, gente, se você comprar mais três ou quatro desse, você consegue construir uma mansão, ó. Ó, também, esse aqui é um tijolo. Esse aqui realmente é um tijolo, tá? Essa daqui, ela já tem uma vibe diferente, né? A história desse aqui já é um pouco diferente das outras. Não é uma história LGBT, é uma história bem deprimente. Bem, bem, bem deprimente pra acabar com as suas expectativas, se é que você ainda tem alguma expectativa com relação à vida adulta, aos seus sonhos, às suas metas, às suas conquistas. Eu acho que o escultor, ele veio pra te dar três tapas na cara e falar que na realidade vai ser tudo muito difícil, né? Vai ser tudo muito difícil. O grande forte dessa HQ aqui é falar justamente que os sonhos, eles nem sempre se tornam realidades, sabe? E que nem sempre, quando os nossos sonhos se tornam realidades, assim, a gente vai ser bem aceito no mundo. Que as pessoas, elas vão nos validar de alguma forma. Gente, isso aqui é tristeza, sabe? É tristeza, tristeza mesmo. É um cara que faz um pacto com a morte, sabe? E aí, pra ele poder esculpir as coisas com a própria mão. Ele consegue esculpir, mas ninguém gosta do senso de arte dele, sabe? Então, ele vive na miséria por muito tempo. Fiquei mal, tá? Fiquei bem mal, mas eu curti muito esse daqui. Se você tiver um dinheirinho extra e você gosta de HQs, eu acho que vale super a pena você investir no escultor. Só que, uma das coisas que eu já falei no vídeo de leituras do mês de agosto. Essa daqui, ela é uma HQ que eu recomendo que seja lida com um pouco mais de calma. Porque não é o tipo de história que eu recomendo ser, sabe, devorada. Porque não faz bem, tá? Aqui tem muito gatilho mesmo, principalmente se você é um jovem adulto, se você tá em até seus 25 anos. Porque é o momento de dar vários gatilhos e você se sentir muito mal. Então, leu umas 10 páginas por dia, de repente. Intercala com livros felizes, com histórias legais, assim, de gente que tá sendo feliz. Pra você não ficar na fossa que nem eu fiquei com esse daqui. Por fim, a gente tem uma que ela é bem simples também. Eu acho que essa daqui, ela também tá numa... Mais ou menos no preço de 60 reais, deixa eu ver. Essa daqui, na verdade, ele tá 52 reais, tá? Que é a Mordida da Sarah Anderson. Que, na verdade, eu nunca li nada dessa autora. Eu estou lendo agora, primeira vez que estou lendo, né? Já li. E a edição aqui tá muito bonita, tá, gente? Isso daqui é tudo em tecido, ó. Também tem o corte preto, tá? É bem legal. E esse daqui eu recomendo mais pra você que ainda não leu nada de HQ. Porque você não sabe se você gosta, tá? Talvez você não goste. Mas se você gostar, esse daqui vai ser uma boa maneira de você começar. Por quê? Aqui a gente tem pouco texto, tá bom? Ó, os traços desses daqui são diferentes. A gente tem pouco texto nele. Gente, esse daqui, ele é uma história de romance entre uma vampira e um lobisomem. Só que não é que não é uma história linear. Ela é uma história linear. Só que são vários momentos diferentes que acontecem. Então, se você quiser, simplesmente, qualquer dia, você simplesmente fala assim Ah, eu vou abrir esse daqui. Você consegue ler só o que tá acontecendo aqui e tá tudo bem. Vai fazer sentido, entendeu? E eu achei isso bem legal. Principalmente pra você que não gosta tanto assim de ler HQ. E você quer tentar, você quer experimentar. Mas também não quer ficar, gente. Você não quer morrer com esse daqui, né? E também você não quer ficar tanto tempo nessas HQs que são maiores. Então você vai pegar uma mordida pra você ler, tá bom? E aí eu também recomendo bastante. Aqui é muito fofinho, muito fofinho mesmo. Os traços são incríveis. Esses daqui são traços que eu olhei e falei assim, gente, isso aqui eu queria muito saber desenhar assim, olha. Eu não sei se vai tá focando, menina, seu tupom. Mas eu adoraria saber desenhar dessa forma. Porque são traços magníficos, perfeitos. Olha, olha isso, gente. Olha que incrível. É muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Bom, e é isso, então. Essas aqui são as minhas recomendações de HQ pra você que gosta, você que não gosta, você que quer tentar e ver se você curte aí esse mundo de HQs, de coisas legais assim. E se você tem alguma indicação aí pra mim de alguma coisa, alguma HQ que seja barata, gente. Que não seja cara. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar. Porque eu tô realmente num momento mesmo de querer ler coisas assim. Eu realmente acho que eu vou continuar lendo histórias em quadrinho lá no Tapas. Porque eu consigo ler no meu celular a qualquer momento do dia. E eu leio em inglês, eu treino em inglês, eu treino na minha leitura em inglês. E vai ficar muito legal e vai me ajudar muito. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar no joinha. Se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Outra coisa muito importante, sempre que você for comprar alguma coisa na Amazon, por favor, não se esqueça de mim. Você pode vir aqui embaixo na descrição do vídeo. E aqui vai ter links comissionados, tá? Se você quiser assinar Amazon Prime e Kingdom Limited. Se você quiser comprar qualquer coisa também. E também se você não quiser, ai meu Deus, abrir o YouTube toda vez que você for fazer uma compra, você pode ir lá nas minhas redes sociais, que é arroba café com o Dan, tá aparecendo aqui embaixo. E lá eu tenho um link tree. E no link tree, né, tanto no Instagram quanto no Twitter tem esse link tree. Que enfim, você clicando nele, você consegue encontrar ali o meu link da Amazon, tá? Me ajuda muito, me motiva muito a continuar produzindo conteúdo, gente. Por favor, não deixem o meu canal morrer, não deixem o meu canal acabar. Indiquem pros seus amigos, façam story enquanto vocês estiverem assistindo. Porque isso ajuda muito o produtor de conteúdo pequeno, tá bom? É isso, agora eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau.